Boa tarde a todos, quase acabando né, último dia de evento, felizmente a nossa alegria está chegando ao fim, primeiramente queria agradecer a todos estarem aqui também, eu sei que deve estar todo mundo exausto, já cansado depois de 4 dias de eventos, o Fisli realmente é um evento diferenciado, proporciona que a gente esteja aqui até o final, isso é muito legal, eu já sou digamos assim um pouco veterano do Fisli, já tenho uma trajetória aqui no Fisli já de bastante tempo, eu me sinto muito honrado estar aqui hoje encerrando esse dia de evento e essa semana toda que foi com certeza para todo mundo extremamente gratificante né, todo mundo fez networking, todo mundo aprendeu coisas novas, isso é que faz o Fisli ser um evento diferenciado. Bom, antes de começar a apresentação, queria me apresentar para vocês, me chamo Davis Vitor, eu sou, atualmente, eu trabalho no Serviço Federal de Processamento de Dados, no SERP, alguém não conhece o SERP aqui? Atualmente estou na frente da área que cuida da parte de inovação tecnológica, voltada para a de infraestrutura, já tive a oportunidade de trabalhar com projetos de computação em nuvem, implementação de mobilidade, implementação de big data e agora me deram a missão de trabalhar com a parte de SDN. SDN, para quem não sabe pessoal, é Software Defined Network, redes definidas por software. é o assunto que dentro da academia e dentro dos players de mercado, de grandes vendedores de produtos de rede hoje em dia, é o que mais tem se falado, é uma concepção nova, uma abordagem que traz um paradigma novo para a rede de computadores, ou seja, uma concepção que tudo aquilo que nós aprendemos, ela vai ser mudada daqui para frente, eu vou explicar no decorrer da apresentação, porque que isso foi motivado e quais os benefícios que isso traz para grandes vendedores de provedores de serviço. Eu vou mostrar para vocês conceitualmente o que é a rede defenda por software, vou falar um pouco da motivação que gerou esse estudo, a aplicabilidade disso da academia, tanto agora do mercado. Vou apresentar um caso de uso, uma aplicação rodando sobre um ambiente que está todo em nuvem e vou falar um pouco sobre os mitos e a verdade para vocês. No decorrer da palestra eu vou apresentar como é que funciona a SDN de fato no ambiente que está controlado, para vocês entenderem o que é o comportamento da rede, como é que uma rede funciona e as grandes vantagens que esse paradigma tem trazido para o ambiente de grandes corporações. Bom, inicialmente a motivação da SDN ela se dá principalmente por um único objetivo. A internet que vocês conhecem hoje, ela não consegue mais crescer. Esse é o ponto principal que a SDN foi criada. Os protocolos de internet que nós conhecemos hoje em dia, eles foram projetados há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, para eles poderem funcionar como a concepção da internet é, das necessidades que o usuário tem, eles passaram por um processo de gambiarras. Foram criados protocolos, foram criadas gambiarras para ser colocadas dentro da internet, para que a internet não parasse. Hoje todo mundo sabe que nós dependemos de internet, nós vivemos na internet. Se a internet parar, a gente quer acabar com o mundo. Então, a internet ela virou um bem tão importante que mexer nela é muito crítico para que o meu modelo de negócio possa parar. Meu modelo de negócio parando, eu perco receita, eu perco cliente, eu perco uma infinidade de valores que agregam na minha empresa, no meu acesso, na minha forma de trabalhar. Então, por isso, pessoal, a academia, desde 2005, 2006, mais ou menos, começou a pensar numa solução para poder melhorar o que nós tínhamos de internet hoje em dia. E esse estudo, na verdade, não começa com SDN, outras tecnologias já pensavam o conceito de SDN antigamente. Eu vou falar um pouco sobre o projeto ETANI, que foi o primeiro projeto que levou à concepção do que nós temos SDN hoje em dia, projetos tipo implementação de roteamento BGP, interdomínios em redes de longa distância, até chegar no conceito que nós temos hoje em dia de SDN. Isso tudo, pessoal, só foi possível porque a academia, junto com o mercado, identificou que para poder se prestar novos serviços, nós precisávamos mudar a concepção como a internet estava sendo colocada para a gente. Isso, hoje em dia, não é mais pesquisa, não é mais experimento, isso é fato. Provavelmente, todos vocês, daqui para frente, vão começar a ouvir cada vez mais sobre o paradigma de SDN. Por quê? Porque isso vai estar nas redes que nós vamos estar trabalhando daqui para frente. Esse trabalho, ele é fruto de uma pesquisa que nós desenvolvemos, o CERPRO desenvolve com a Universidade Federal do Pará, onde nós, é um projeto de três anos, onde nós fizemos a parte de pesquisa para poder fazer a implementação no nosso ambiente de produção do CERPRO. O fruto desse trabalho, a gente conseguiu desenvolver uma plataforma própria para o CERPRO. Nós não vamos depender de vendedores para trabalhar uma rede definida por software e conseguimos, com isso, adquirir o know-how de como programar uma rede. Daqui para frente, vocês vão ouvir muito isso. Como é que a gente programa uma rede para ela funcionar, para ela ter um comportamento da forma como eu quero. Quem está trabalhando com isso hoje em dia no mundo são os grandes provedores de serviço. A Amazon já trabalha com rede definida por software. A Google, no projeto Before deles, também já trabalha com a rede definida por software. E o último que fez um projeto muito parecido com o que o CERPRO está produzindo foi o Facebook, onde ele desenvolveu toda a camada lógica e a camada de hardware deles para atender a necessidade que eles tinham de rede. Nós ainda não chegamos no CERPRO na parte da camada de hardware, mas a nossa ideia é que a gente consiga desenvolver um hardware, prototipar um hardware para que possa trabalhar na nossa rede. Por enquanto, nós estamos trabalhando só na camada lógica, na camada que pensa para gerenciar a nossa rede. Bom, o que é rede definida por software, David? Rede definida por software, pessoal, nada mais é que uma forma de você controlar a sua rede, programar a sua rede, separando o plano de dados do plano de controle. O que é plano de dados e plano de controle, David? Todo equipamento de switch, roteador, middle boxes, aplicações que rodam em caixas pretas, pessoal, ela é segmentada em uma camada, em dupla camada. Ou seja, ela tem um software, vamos levar um exemplo que a maioria das pessoas que são de infraestrutura conhecem. A Cisco tem o iOS dela e tem o hardware dela que é feito para trabalhar junto com o iOS. Ou seja, o que a SDN trouxe para a gente? A SDN tirou essa camada de lógica de dentro do equipamento e colocou isso para o equipamento fora, que nós chamamos de controladores. Ou seja, a partir de agora, eu não preciso crescer a minha rede tendo que comprar software do fornecedor. Se eu quiser crescer hardware, eu posso comprar uma caixa preta, não especificamente de um vendedor conhecido, que vai me vender mais caro porque ele está embarcando o software dele no meu equipamento e vou começar a fazer o que eu sempre quis fazer, controlar a minha rede de acordo com as minhas necessidades. Essa questão de você trabalhar a sua rede com a sua necessidade, que trouxe esse paradigma para ser um fato hoje em dia na aplicabilidade tanto da academia quanto no modelo de negócio de empresas. Esse é um conceito, está utilizado pela ONF. ONF é Open Network Foundation. Assim como nós temos a Open Document Format, a ODF, que muitas de vocês conhecem, foi criada também uma comunidade para disseminar o conhecimento de tecnologias para a rede livre. A grande sacada disso aqui é que é tudo GPL. O protocolo que nós vamos conversar, ele é a GPL, a arquitetura é a GPL e todas as aplicações que estão desenvolvidas até agora são GPLs. Os controladores que eu vou falar para vocês mais daqui para frente. Uma forma padrão de se programar o dispositivo de rede remotamente, permitindo que a camada de controle, a lógica da rede, a inteligência da rede, que está dentro do equipamento, possa ser movida para um servidor dedicado, com alta capacidade de processamento. Aí eu tenho duas grandes vantagens. A primeira que eu expliquei para vocês agora. O meu equipamento, o meu software, ele não é mais do fornecedor. Ele pode ser desenvolvido por mim. E o terceiro é a questão do hardware. Um hardware para um servidor, ele é muito mais barato do que você comprar um roteador top da Cisco para você colocar no core da sua rede. Então, além de você ter um low cost, baixar a sua aquisição, você vai começar a ter um entendimento de como aquela lógica do software funciona. E o que foi que a SDN trouxe de vantagem para que a gente pudesse começar a trabalhar nisso? O primeiro ponto, ele entrega para a gente a possibilidade de você ter uma interface aberta para controlar os elementos de rede. Ou seja, dentro do meu switch, do meu roteador, eu vou ter uma interface comum que fala mensagens. Pode ser através de API, pode ser através de outras formas de linguagem de programação. Sendo que ela é aberta, todo mundo conhece, eu posso desenvolver como a minha rede vai se comunicar com esse controlador que eu vou estar explicando para vocês daqui para frente. Essa grande sacada do conceito que é utilizado em SDN hoje em dia, não veio do projeto, do protocolo aberto, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, do OpenFlow. Mas veio lá do passado, de 1998, de um projeto chamado Forças. Esse projeto Forças foi desenvolvido pela ITF. A ITF, para quem não sabe, é o grupo de pesquisas, de grupos de empresas que desenvolvem padrões para a internet. Lá nessa década de 90, eles desenvolveram um projeto chamado Forças, que já tinha essa concepção de você entregar para o seu equipamento de rede uma interface aberta, para que você não tivesse que ter dependência de protocolos de fornecedores. Para quem trabalha com rede, quem trabalha com infraestrutura, sabemos que existem equipamentos que não falam um com o outro. Por quê? Porque eles trabalham de forma diferente. Eles não têm uma interface padrão que se conhece. Isso é muito ruim para a gente. Imagina o SERP, um órgão de governo, ter uma rede extremamente complexa, heterogênea, contratar uma licitação, especificar um equipamento, que na hora que nós formos colocar, ele não consegue falar com o protocolo, porque tem implementações diferentes. Seria um parto muito grande. Mas isso aconteceu no passado. E de lá para cá, esse conceito foi ganhando maturidade. E o projeto OpenFlow, que é o primeiro protocolo aberto que trabalha com isso, introduziu isso. E daí partiu o primeiro conceito de SDN, que é a possibilidade de você ter uma interface aberta para gerenciar os equipamentos de rede. Distribuir o estado de gerenciamento. A gente tem um grande problema dentro de administração de rede, que é, quem vai fazer a administração dessa minha rede? Hoje em dia, você centralizar a administração de uma rede, ela se torna muito complexa, porque nem sempre esse ambiente é geograficamente físico. Ele pode estar na nuvem, ele pode estar em local host, ele pode estar em qualquer lugar. E manter equipes para gerenciar esse estado da minha rede é extremamente caro. O custo operacional para se manter uma equipe especializada. A equipe tem que conhecer as linguagens dos equipamentos, a equipe tem que conhecer como está a topologia de rede, a equipe tem que conhecer a linguagem de scripts que rolam na sua rede, tem que conhecer N fatos. Ou seja, você tratar uma equipe dessa forma é muito caro para você manter. E isso foi pensado também na SDN. Como eu vou melhorar essa situação? Pelo fato de eu tirar a camada de software do hardware, eu vou estar centralizando a minha lógica da rede no equipamento. A partir da centralização da minha lógica, pensem, não estou centralizando a minha rede, eu estou centralizando só a forma como eu controlo a minha rede. Peguei o meu controlador, coloquei no servidor, e a partir de agora eu vou ter uma visão lógica de toda a minha rede, como está montada na minha topologia. Seja ela física, seja ela virtual, seja compartilhada em backbone, seja compartilhada em centro de dados. E o grande boom que eu expliquei no começo para vocês é a separação do plano de dados e do plano de controle. Mas o plano de dados e o plano de controle, ele também não nasceu na tecnologia que foi desenvolvida a primeira vez no white paper da SDN. Ele veio de um outro projeto, um projeto chamado Etane. Esse projeto Etane, ele foi desenvolvido pelo Nick Casanova. Nick Casanova é o cara que desenvolveu um dos plugins que é mais usado para a computação em nuvem em SDN, que é o Nisira, que foi comprado pela VMware há pouco tempo. Ele foi o cara que desenvolveu esse projeto de pesquisa chamado Etane e que deu um pouco dessa lógica que a SDN trouxe sobre a separação de plano de dados e plano de controle. Ou seja, pessoal, SDN, ela só foi um meio para juntar várias pesquisas que tiveram sido feitas no passado e colocado junto para que a gente pudesse ter o que nós necessitamos da nossa necessidade de rede hoje em dia. E qual a grande vantagem de você pensar dessa forma agora? Quais as vontades que isso traz para o seu ambiente? E por que essa separação de plano de dados fez com que toda a galera que trabalha com pesquisa em cima de rede voltasse seus olhos para trabalhar com o SDN? O primeiro motivo é fácil. Inovação. Como eu falei para vocês, a nossa arquitetura de rede está há 25 anos atrasada. Há 25 anos que a gente não consegue inovar a forma como está concebida a nossa estrutura de internet. E para isso, nós precisávamos fazer essa divisão de separação de plano de dados e plano de controle. Agora, como eu falei para vocês, a lógica do controle não está mais vinculada ao hardware. Eu posso desenvolver o que eu quero da melhor forma possível. Mas essa inovação, pessoal, ela não é só a questão de você colocar novas funcionalidades, novas features. Ela vem também da possibilidade de você fazer experimentação numa rede de produção. Ou seja, eu não preciso mais espelhar a minha rede de produção. Eu vou daqui a pouco falar sobre um conceito chamado slice. Que você separa a sua rede de produção e coloca tráfego dentro dela experimental. Ou seja, os seus valores de resultados, eles são extremamente tangíveis para a sua corporação. porque você está rodando os seus testes no seu próprio ambiente de produção sem interferir no ambiente de teste. O segundo, eu falei também um pouco, é a visão lógica da rede. Para quem administra a rede grande, imagine vocês que o SERP tem 11 regionais no Brasil todo e está em todas as áreas, em todos os estados do Brasil. Nós temos três backbones, backbones do Rio, São Paulo e Brasília, com duas saídas de internet, uma em Brasília e uma em São Paulo, uma rede de clientes bem grande para gerenciar tudo isso se a gente não tem uma visão lógica da rede. Então, a gente sempre sofreu com esse ponto. Nossos administradores de rede, eles sempre tinham dificuldade para fazer manutenção, porque nós não tínhamos uma visão lógica da rede. E, a partir de agora, nós vamos conseguir saber exatamente onde está o elemento de rede que eu vou estar trabalhando. E maior flexibilidade. Isso, o ponto da flexibilidade, é exatamente um dos pontos da inovação que eu falei para vocês das redes antigas, das redes legadas. A flexibilidade de você colocar elementos na rede e tirar de forma dinâmica, ela faz com que SDN também seja atrativo, principalmente para o que eu vou falar para vocês, para a computação em nuvem, onde eu tenho aprovisionamento dinâmico de recursos, em poucas questões de tempo, e tenho que fazer aprovisionamento e desprovisionar aquele recurso que eu vendi para o meu cliente. E essa flexibilidade da SDN trouxe para o nosso ambiente, ela não só trouxe a vantagem de você melhorar a sua rede, mas também a capacidade de você criar novos serviços. Para a gente que vende serviços de rede, a possibilidade de você criar novos serviços é a possibilidade de você ter novas receitas. Então, isso é muito importante para a gente. E aí, vou começar a citar para vocês um pouco de como é que esse plano de controle, que é exatamente essa lógica, funciona fora do equipamento do vendedor. Muita gente confunde OpenFlow com SDN, são coisas completamente distintas. OpenFlow é um protocolo que se utiliza da SDN, dos conceitos da SDN, para poder trabalhar. O OpenFlow, ele fala com os switches, com os elementos de rede, através de um canal seguro, conexão SSL. Define o formato da mensagem, a partir de agora, como é que eu vou falar com o meu equipamento de rede? O meu protocolo aberto, ele vai falar com o meu equipamento de rede, através de trocas de mensagem. Onde nessas trocas de mensagem, eu vou fazer comparação, e vou tomar ações, para que eu possa estar atualizando o plano de fluxo de dados do meu equipamento. O objetivo do canal de controle é atualizar a tabela de fluxo, acabei de falar para vocês, ou seja, o meu papel desse contexto, para o protocolo, é fazer a atualização da tabela de fluxo. Seja para fazer drop de pacote, seja para fazer reencaminhamento de pacote, seja para fazer descarte, seja para qualquer ação que eu vá tomar. E a lógica é executada no controlador. Durante a apresentação, eu vou mostrar, eu vou fazer dois rendizons com vocês. Um, eu vou mostrar como é a criação de uma topologia de rede com SDN habilitado. E no segundo momento, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz divisão de rede, encaminhamento de pacote, tudo isso através de linhas de código. Eu preparei duas aplicações para vocês verem como é que a gente vai trabalhar. E tudo isso também é de suma importância que o OpenFlow é tão citado hoje em dia nesse meio, porque foi a partir dele que a SDN de fato começou a ter todo esse boom de pesquisa, de estudo, de conhecimento. Ele foi criado em 2008, pelo pessoal de Cambridge. Desculpa, pessoal. Enfim, ele foi criado em uma universidade norte-americana da Stanford, em 2008, a partir de 2008 foi lançado. Aquela pessoa que eu falei para vocês, o Nick Casanova, que é o cara que desenvolveu o plugin do Inicira, fazia parte do projeto, ou seja, o cara tem muito conhecimento para passar em relação a esse assunto, para passar. E ele também trabalhou no grupo que desenvolvia esse protocolo. Esse protocolo, ele já está sendo, já vem sendo habilitado nos maiores elementos de rede, tanto da Cisco, já está trabalhando com OpenFlow, Brocade está trabalhando com OpenFlow, e os grandes, a Datacom aqui no Brasil também já está com o switch habilitado com o Dataflow, com OpenFlow, e a gente vê que, de fato, o mercado está indo para se trabalhar com esse protocolo como sendo padrão para os equipamentos de rede. Esse aqui está muito pequeno, é só para vocês entenderem como é que é o fluxo que o OpenFlow trabalha dentro da arquitetura SDN. Ele recebe um pacote de entrada, ele vai tratar o pacote de entrada, se não for um pacote de protocolo STP, Spanetree Protocol, protocolo que faz verificação de loopings na rede, ele vai fazer uma verificação na tabela de fluxo. Se na tabela de fluxo ele encontrar uma entrada que é igual ao cabeçalho que tem naquele pacote, ele vai mandar o pacote passar, ele não vai tomar nenhuma ação. Se for diferente, ele vai pegar aquele pacote e vai mandar para o controlador. O controlador tem um pacote com informações diferentes aqui. O que eu faço com ele? O controlador baseado em regras que estão informadas dentro do controlador vai dizer, voltar a informação para aquele elemento de rede, dizer, olha, tem que fazer esse encaminhamento aqui, ou tem que descartar. Ele vai vir com umas mensagens de controle para poder fazer isso. E depois que ele faz esse trato, ele devolve a informação para o equipamento de rede. Então, essa comunicação só acontece para o primeiro pacote, os outros pacotes já vão ser marcados para fazer o encaminhamento ou a ação que vai ser escolhida para ele. Como são essas mensagens? Como é que essas mensagens OpenFlow trabalham? Ele tem quatro tipos de mensagens. Ele tem a mensagem de encaminhamento, a mensagem de descarte, a mensagem de modificação e a mensagem de enfileiramento. A mensagem de encaminhamento, pessoal, ele tem algumas opções dentro delas que fazem algumas ações para que o controlador passe para o elemento de rede. A opção All, ela envia para todas as portas de saída aquela informação que ele recebeu. o controle encapsula e envia ao controlador. Ou seja, ele vai pegar aquela mensagem, vai encapsular e vai mandar para o controlador fazer o tratamento adequado daquela informação. Ao Table, ele faz a sorte dentro da tabela de fluxo. O Import é uma opção também que envia pacote da porta de saída para a porta de entrada. E o Optional é ele fazer o encaminhamento normal do pacote. Ele já tem aquela informação do pacote, não tem nada para fazer, ele vai fazer o encaminhamento normal. Ou seja, a tabela de fluxo do equipamento de rede, ele vai estar atualizado e vai saber que se envier outros pacotes com aquela mesma informação, vai ter o encaminhamento normal e vai seguir sem precisar se comunicar com o controlador. Por que essa lógica foi colocada no controlador para tratar e não no equipamento da rede? Quando foi pensado essa arquitetura, se você colocasse isso no elemento da rede, você poderia estar gerando um overhead maior para que aquele elemento de rede pudesse trabalhar. Então, para evitar que o elemento de rede tenha uma sobrecarga, foi separado essa tarefa, é um job, essa tarefa para que o controlador fizesse essa verificação. Isso, de fato, em algumas pesquisas que nós temos analisado, trouxe um ganho para a arquitetura, mas ainda assim é questionável porque esse overhead também pode chegar em algum momento e ser no controlador. E para isso, algumas técnicas estão sendo desenvolvidas para que o controlador saiba tratar esses overheads de encapsular, desencapsular e fazer a análise da mensagem. O drop, como nada mais é do que a entrada de fluxo sem especificação da ação, indica que todo o pacote comparado deve ser dropado. O modify é o que a gente mais usa praticamente porque a ideia da gente estar mexendo no elemento de rede é você poder fazer modificações naquele pacote. Eu quero dar um tratamento. É a partir do modify que nós fazemos o comportamento da nossa rede. Um exemplo que eu citei para vocês é configurar um VLAN ID, ou seja, eu vou lá no cabeçalho do pacote, tem uma regra no meu controlador, olha, pacote, a partir de agora que você chegar a Ximin, eu vou trocar o teu VLAN ID que identifica a identificação da rede virtual e eu quero que tu vá para essa VLAN. Ou seja, eu não preciso mais parar o meu elemento de rede, fazer a configuração, dar esse comportamento para ele ou fazer uma configuração em outros tráfegos para um pacote. para um determinado tipo de fluxo, na verdade. Eu posso fazer específico para cada fluxo. Esse conceito de você mexer em fluxos possibilita também que a computação em nuvem traga outro conceito que é o de multitênese. De você trabalhar com múltiplos clientes sem que um tráfego influencie no tráfego do outro cliente. Configurar a prioridade, qualquer opção do pacote, do campo do cabeçalho de configuração do OpenFlow eu posso fazer essas mudanças. aí você tem três exemplos mas tem muitos outros exemplos portas de destino portas de entrada porta de saída o número de prioridade da VLAN e por aí vai tá pessoal. E o último o Enquil envia pacote para a fila de controle na porta de saída. Davis essa é a única apesar de estar falando que o OpenFlow vai ser provavelmente o que o mercado vai estar adotando essa é a única solução de protocolo aberto que está sendo trabalhada? Não, não é. Então por isso que SDN não é OpenFlow nem OpenFlow é SDN. OpenFlow se utiliza dos conceitos de SDN para poder implementar a lógica de funcionamento dele. Trouxe dois outros casos para vocês também caso alguém se interesse para conhecer. A Juniper trabalha com essa solução a Contrail Controller que nada mais usa do que o XMPP velho protocolo conhecido nosso de mensageria. Da mesma forma como a OpenFlow faz trabalha com mensagem de controle. Ou seja, os equipamentos ficam trocando mensagem para fazer a atualização da tabela de fluxo. Virtualização de rede nível L2 e L3. A gente chegou a pensar em trabalhar lá no Cerco com essa solução da Juniper mas infelizmente o nosso backbone ele trabalha com uma tecnologia chamada MPLS e nessa questão ele ainda não tinha suporte a tecnologia MPLS. Então nós tivemos que voltar para o OpenFlow nativo na versão 1.4 que é que nós estamos trabalhando que ela proporciona para a gente trabalhar com mensagem de protocolo de protocolo MPLS. O Cisco 1.4 que é o Cisco 1.4 network environment também tem a lógica de fazer controle centralizado a possibilidade de programar de programar está errado ali de programar o plano de dados uma coisa que o OpenFlow não faz muito bem ou seja a gente está falando até então só da camada lógica só da implementação do plano de controle aqui no Cisco MPK eu já vou ter também a possibilidade de trabalhar no plano de dados ou seja fazer com que o meu switch faça encaminhamento nas portas lógicas dele. Existem dois outros projetos também interessantes que a gente tem estudado é o PIFO P4 que faz trabalho só no plano de dados utiliza o protocolo OpenFlow com algumas mudanças e modificações para que eu possa mexer no meu plano de dados e outro também é o NetASM que também se preocupa com são linguagens em alto nível dentro do conceito de SDN nós falamos que são self-bound API ou seja eles se comunicam com a parte de baixo dessa arquitetura para poder através de linguagens de alto nível fazer controle do plano de dados e proveu ver leis de redes virtuais ou seja fazer sobreposições de rede que eu também consigo fazer com o protocolo OpenFlow nativo esses são alguns exemplos de controladores que fazem esse tratamento da lógica nada mais é do que aplicações softwares que tem domínio de como se programar a forma como a minha rede vai se comportar o NOX e o POX foram praticamente os dois primeiros os dois mais usuários o NOX é implementado em C e foi escrito antes do POX o POX de P vem de Python o POX foi uma implementação do NOX desenvolvido em Python o teste que eu vou fazer para vocês aqui eu vou mostrar o POX trabalhando o Rio o Rio está ganhando muita experiência agora porque tem uma série de empresas no consórcio AT&T a própria Cisco também está no meio com eles IBM então está dando muita força para o projeto o FluidLite é desenvolvido em Java utiliza como framework de entrada o Beacon eu esqueci de colocar o Beacon o Beacon também é um outro controlador que foi um dos primeiros controladores desenvolvidos para trabalhar com redes definidas por software que é desenvolvido em Java e o FluidLite também veio a partir do código inicial do Beacon o OpenDayLite o OpenDayLite é o controlador suportado pela Free Software Foundation então grandes consórcios do mundo OpenSource estão apostando no OpenDayLite a gente chegou a testar o OpenDayLite mas para os nossos requisitos para a curva de aprendizado dele não foi a melhor forma não foi o melhor controlador a ser trabalhado e daqui a pouco eu vou dizer mostrar para vocês como é que nós fazemos para selecionar um controlador que nós queremos trabalhar numa rede SDN o Pyretic e o Frenetic Frenetic é uma linguagem de desenvolvimento também de alto nível Northbound para cima para você desenvolver aplicações em alto nível e SDN ou seja não vou me preocupar mais agora só com o comportamento da rede mas eu vou me preocupar em desenvolver linguagem de alto nível firewalls de controle balanceamento de carga de controle proporcionar engenharia de tráfego através de aplicação qualidade de serviço em cima da minha rede não mais na minha camada de baixo como nós fazemos hoje em dia como nós fazemos hoje em dia na verdade e existem vários outros pessoal esses são os mais usados mas o Beacon também que eu falei para vocês então provavelmente quem se despertar para o tema vai cair num desses casos aqui POX é extremamente fácil de trabalhar desenvolvido em Python para quem trabalha quem programa em Python não vai ter nenhuma dificuldade o NOX ele está praticamente descontinuado porque o projeto que suportava ele migrou totalmente para o POX então para quem quiser começar a trabalhar nesse universo é interessante conhecer os dois beleza David mas tu me deste uma série de relações de controladores como é que vocês selecionaram controladores que vocês vão estar utilizando para isso pessoal nós temos que levar em consideração alguns aspectos e um dos aspectos que praticamente essa é uma ideia minha eu acredito que para você selecionar um controlador você tem que pelo menos pensar disso aqui qual é a linguagem de programação que aquele controlador utiliza vocês sabem que aprendendo a linguagem de programação eu vou ter um ganho ou uma perda de desempenho daquela minha aplicação você tem que levar em consideração isso a curva de aprendizado como é que se dá a curva de entendimento daquele controlador ele tem uma implementação difícil ele é modularizado ele implementa uma lógica única ele trabalha com códigos sequenciais com códigos paralelos então eu tenho que saber em qual momento da minha implementação eu vou precisar conhecer esse controlador através da curva de aprendizado dele não adianta eu desenvolver um projeto no nosso caso que tem três anos para ser implementado se a curva de aprendizado do meu controlador é muito alta ou seja, eu vou perder muito tempo desenvolvendo aplicações nesse controlador que eu poderia fazer com outros de forma mais simples e que me dê ganhos em outras funcionalidades base de usuários e suporte da comunidade é fundamental como eu falei para vocês todos aqueles projetos são desenvolvidos por comunidade todos são GPLs então você tem que se preocupar com isso principalmente se você for fazer uma implementação como é o mundo do Serpio por exemplo e tem que ter foco principalmente o que você quer na sua rede SDN você quer trabalhar camada de plano de dados softbound você quer gerenciar apenas o tráfego da sua rede ou você quer também implementar northbound aplicações de alto nível para gerenciar a sua rede como um todo suporte ao OpenStack o Serpio utiliza como padrão da sua nuvem a tecnologia OpenStack falei para vocês a gente trabalhou nesse projeto desde 2013 a nuvem do Serpio já é uma realidade foi a primeira nuvem colocada em produção pública do governo federal e nós estávamos trabalhando com a questão do OpenStack isso foi muito importante para a gente selecionar também qual controlador nós íamos a utilizar nós precisávamos de suporte a OpenStack principalmente e saber para que meio você está implementando esse SDN é para educação é pesquisa é para uma rede de produção então se você tiver isso aqui como foco na sua cabeça e conseguir responder essas perguntas você vai saber qual o melhor controlador e qual a melhor solução para você colocar no seu ambiente mas eu adiantei o trabalho para vocês eu vou mostrar para vocês quais são os que fazem tudo isso e de que forma bom o Nox eu falei para vocês é desenvolvido em C++ o Pox em Python o Ryu ele é desenvolvido em Python também o Fluidlight é Java e o ODL que eu não citei para vocês é outro controlador também é desenvolvido em Java eu coloquei o ODL ali porque ele é interessante ele tem características muito boas mas ele não é tanto utilizado no mercado e aí ainda está crescendo para poder ser mais conhecido digamos assim em termos de performance quem discorda que desenvolvimento em C é mais performático que desenvolvimento em Python acho que ninguém discorda né discorda então assim como o Nox foi desenvolvido em C ele tem um ganho de performance em relação ao Pox que é desenvolvido em Python mas o Ryu também que é desenvolvido em Java apresenta uma grande deficiência na questão de performance o Fluidlight ele é um pouco mais rápido apesar de ser desenvolvido em Java ele foi todo modularizado e trabalha de forma paralela então ele teve um ganho de performance que elevou ele para a categoria de ir um pouco mais rápido digamos assim e o ODL também é fecha se vocês forem ver o ODL lá por isso que eu falei que ele não é tão conhecido mas ele tem características muito boas em relação a alguns outros controladores a questão da distribuição do suporte como é que a comunidade trabalha se trabalha bem suporte OpenFlow é importantíssimo ou seja Nox Pox trabalham apenas com 1.0 o Fluidlight 1.0 1.0 foi a primeira especificação do protocolo OpenFlow ou seja não dá para trabalhar com redes que são baseadas em BGP não dá para trabalhar com redes que precisam de alto nível de fatiamento e não dá para implementar outras features que nós precisávamos implementar nesse momento o Ryu já trabalha com 1.0 até 1.4 e o ODL de 1.0 e 1.3 multi-tenner de cloud lembra que eu falei para vocês que o aprovisionamento dinâmico do conceito de cloud computador ele é fundamental para quando eu quero fazer aprovisionamento de recursos de rede então é importante que você tenha uma visão de quais controladores trabalham com suporte à nuvem apesar do POX estar como não ali o teste que eu vou fazer com vocês é baseado no POX por dois motivos a facilidade de vocês entenderem o código e eu desenvolvi um plugin que faz com que o POX trabalhe com CloudStack com OpenStack então a gente no nosso grupo de pesquisa fizemos um plugin que faz com que tenha uma integração e a gente consegue fazer esses testes o NOX também o CPQD aqui no Brasil também tem uma biblioteca que faz conversas para que você possa trabalhar com as mensagerias OpenFlow e a curva de aprendizado que foram os pontos que eu coloquei para vocês então para vocês terem uma ideia de uma implementação de SDN a gente teve que pensar em tudo isso analisar tudo isso antes para poder sair com o resultado do outro lado e agora vamos mostrar para vocês um pouco de brinquedo como é que funciona essa topologia SDN eu vou criar uma topologia utilizando uma ferramenta chamada Mininet o Mininet é um emulador de rede que faz com que você crie redes pode ser redes virtuais baseado em Linux aplicação você pode criar e gerenciar até fazer desenvolvimento de uma rede o Mininet é a solução de criação de redes de lógica mais utilizada do mundo atualmente praticamente 99% das pessoas que fazem pesquisa de simulação para esse nível de ambiente de rede ele foi especificamente criado para redes SDN utiliza o Mininet como solução eu vou criar uma rede aqui para vocês verem com um controlador eu vou levantar um controlador POX um switch normal um switch sem inteligência por enquanto eu vou inserir na tabela de fluxo desse switch a inteligência que eu quero e vou criar três hosts para vocês verem aqui a rede se comunicando fiquem com essa com essa com essa imagem na cabeça de vocês tá esse ambiente ele está virtualizado na minha máquina eu preparei um ambiente com Mininet para vocês verificarem como é que vai ser a criação e o comportamento dessa rede vocês vão ver como é muito difícil criar uma estrutura de rede agora virtualizada isso aqui facilita muito a gente criar e testar backbones grandes pela facilidade que você tem de criar e modelar sua rede esse é um apresentar um pouco do Mininet para vocês essa é uma sintaxe do Mininet que cria uma rede de topologia simples com três nós e controlado remotamente pelo controller que eu vou mostrar para vocês qual vai ser o que eu vou testar e vai utilizar endereçamento MAC esse primeiro teste que eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar dois comportamentos uma rede criada sem controle sem conhecimento algum do meu switch ou seja ele não vai saber o que fazer quando eu der um comando para ele depois eu vou inserir uma lógica nesse meu switch desenvolvido em um código em python para que ele possa tomar alguma atitude criei a minha rede se vocês forem ver o Mininet tem um comando chamado net que mostra as interfaces de interligação com a minha rede ele está me dizendo que tem três hosts um switch S1 e um controlador C0 como eu falei para vocês essa rede ela não tem entendimento algum ela é uma rede burra se eu tentar fazer um ping de uma máquina para outra ele não vai saber ele não vai me responder porque ele não tem tabela de fluxo ele não tem tabela de endereçamento MAC ele não conhece protocolo ARP ele não sabe nada disso e agora eu vou passar um pouco de lógica para esse meu switch o que ele não vai ter o que ele não vai ter o que ele não vai ter aqui eu estou chamando o POX o meu controlador para que ele faça que o meu switch aprenda a fazer encaminhamento de camada 2, baseado em endereço MAC a partir de agora o meu switch vai aprender como ele vai fazer o encaminhamento meu POX levantou ele identificou que tinha um controlador que eu criei na tecnologia lá no Mininet ele conectou naquele controlador e agora se eu tentar realizar um ping já que o meu switch aprendeu como é que ele faz o encaminhamento de pacote eu vou conseguir realizar a comunicação entre a gente isso é uma grande vantagem de você conseguir trabalhar com arquiteturas SDN pela facilidade que você tem de estar inserindo lógica de processamento de fluxo de pacotes dentro do meu switch eu vou mostrar uma outra brincadeira que eu fiz para vocês para vocês verem quanto fácil é a partir de agora vocês desenvolverem aplicações de como a sua rede vai se comportar além dessa aplicação de camada de 2 agora eu vou implementar um filtro um firewall para ele dropar pacote que for encaminhado de um endereço MAC para outro endereço MAC agora ele já sabe encaminhar pacote mas eu quero que além de ele encaminhar pacote ele faça filtros de conteúdo naquele meu pacote eu vou rodar outra aplicação dentro do controlador que vai fazer com que o meu firewall seja inserido naquele meu switch levantei ele já identificou o outro controlador e a partir de agora eu posso eu vou criar uma rede com outros nós aqui vou criar com oito hosts para vocês verem a diferença ele tem uma rede maior do que aquela que eu apresentei para vocês se eu pingar para a rede H3 ele me responde se eu pingar para a H4 ele também vai responder mas eu criei uma política no meu firewall qualquer pacote que saia do endereçamento MAC1 para o endereçamento MAC2 para que se eu quiser ver o endereçamento MAC no Mininet eu digito a porta interface H1 ifconfig ele vai me mostrar 001 lembra que eu usei a expressão traço traço MAC na minha criação da minha rede ele faz com que o meu endereçamento MAC seja sequencial de acordo com o IP o meu IP 10.001 o meu endereçamento MAC é 00000001 e aí eu botei uma lógica de firewall qualquer pacote que transite do MAC1 para o MAC2 ele tem que rejeitar então se eu tentar pingar a minha máquina 2 olha o que vai acontecer firewall funcionando eu não consigo estabelecer comunicação isso é para vocês verem pessoal a facilidade que eu tenho de controlar e gerenciar uma rede através de uma aplicação vou mostrar o código da aplicação desenvolvida do firewall para vocês verem o tamanho do meu código da minha lógica que eu fiz para que o meu switch encaminhe o pacote e também faça controle de filtro essa é uma das vantagens pessoal a partir de agora eu não vou mais depender do software do fornecedor do equipamento de rede me entregar para que eu faça aquilo que eu já sei fazer eu sei o que eu quero fazer eu vou lá e desenvolvo a minha lógica de programação lá em cima tem um caminhamento todo mundo está conseguindo enxergar pelo menos o código lá em cima tem um arquivo chamado firewall policies foi nesse arquivo que eu inseri a minha lógica de como o meu firewall vai trabalhar vai proteger as minhas redes de comunicação então código super simples desenvolvido em python o pacote analisa o que está no arquivo firewall policies encaminha o tratamento das mensagens open flow que eu falei para vocês actions forwarding drop e faz a saída para a minha rede e aí nós chegamos no outro estudo de caso que eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão da computação em nuvem o que nós pegamos pessoal desse momento a computação em nuvem para quem não sabe é um modelo que habilita o acesso a redes zambíquas para que? para prover armazenamento storage gerenciamento de rede infraestrutura de servidores tudo isso que nós já conhecemos dentro da computação em nuvem para o nosso modelo aqui como nós estamos trabalhando na questão de SDN na parte de rede eu peguei as ideias de computação em nuvem você montar redes virtuais em nuvem e coloquei numa arquitetura SDN para que vocês possam ver o funcionamento disso e a computação em nuvem para a gente era tão importante por que? pela questão que eu falei do provisionamento dinâmico de recursos que ela traz na nossa rede então a ideia de você trabalhar um case como computação em nuvem dentro de SDN traz ganhos também para a inovação de tecnologia dentro do seu ambiente não vou me entrar muito em nuvem pela questão do tempo mas nuvem existe dois tipos de serviços de implementação de nuvem alguém aqui não conhece infraestrutura como serviço? todo mundo conhece? 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 todo mundo conhece alguém não conhece software como serviço? alguém não conhece plataforma como serviço? esses são os tipos de nuvem que são implementados pessoal esses são conceitos de computação em nuvem mas o mais interessante é vocês verem como eu posso implementar a minha arquitetura SDN dentro do ambiente que tem a sua rede em nuvem eu vou colocar uma topologia nova eu criei um backbone virtual para vocês esse meu backbone ele é composto por quatro switches core em cada switch desses tem quatro hosts para fazer a comunicação o que eu vou fazer esse meu ambiente eu vou fazer duas ações o primeiro eu vou fatiar ele vou mostrar o conceito de slice para vocês a possibilidade que eu tenho de fatiar uma rede ou seja tudo que está para cima não vai se comunicar com tudo que está para baixo ou seja eu vou segmentar minha rede tá Davis isso a gente consegue fazer com VLAN fazemos mas além de fazer isso eu vou fazer um controle de qualidade em cima desses meus divisores nesses lines que eu vou fazer na rede todo o pacote que for de vídeo que eu vou criar aqui para vocês ele só vai passar pela parte da rede que tem maior quantidade de banda a parte de baixo que tem 10 megabits e outros dados vai ser um fluxo TCP porta 22 SSH conexão vai passar pelo meu link de cima para que eu faço isso para que eu não tenha gargalo na minha rede e a rede que tem maior quantidade de banda possa ser utilizada para gerar vídeos isso é só um exemplo prático de como nós estamos trabalhando essa arquitetura com a gente e a rede que eu faço isso para que eu faço isso para que eu faço isso e eu vou fazer eu acabei de criar aquela topologia se vocês forem ver naquele comando que eu mostrei para vocês o net ele tem todas aquelas ligações lógicas e com o circuito que eu aloquei para eles estão todos interligados lembra que eu falei para vocês que eu quero fatiar minha rede a parte de cima é uma rede a parte de baixo é outra se eu tentar fazer um ping do H1 para o H4 eu não vou conseguir isso era o que tinha que acontecer eu separei as minhas redes cada cliente tem a sua rede separada ou seja, o H1 estava em cima o H4 estava embaixo eles não vão se comunicar mas se eu pegar o H1 e for para o H3 a minha rede vai estar funcionando eles estão no mesmo segmento de rede isso vai acontecer também se eu fizer do H2 para o H3 que é o host que está na minha parte de baixo para o meu host que está na parte de cima se eu fizer para o H4 eu vou estar funcionando a minha rede ou seja, a minha rede de fato está segmentada, está separada isso é o princípio de slice fatiamento de rede as minhas redes não vão se comunicar se elas não tiverem regras para que elas se comuniquem e agora eu vou mostrar para vocês a qualidade do tráfego quando eu segmento a minha rede naquela aplicação que eu falei de vídeo para vocês e agora eu vou mostrar para vocês executei meu poxy eu vou inserir agora tráfego na minha rede para que ele possa fazer o alocamento de recursos para a parte de baixo ou para a parte de cima para tráfego de vídeo porta 80 e para tráfego SSH porta 22 se vocês forem ver ali eu estou criando as velocidades do circuito que eu montei na topologia 1 mega 10 megas lá nos links que estão sendo feitos na comunicação todos os outros estão se comunicando agora essa aqui é a figura que eu mostrei para vocês do fatiamento da rede só para vocês entenderem a parte de cima é a parte que tem tráfego e links de 1 mega e a parte de baixo é o tráfego de 10 megas vou inserir através daquele comando IPERF lá para que aquele meu servidor H3 receba a conexão na porta 80 ou seja eu estou colocando levantando um serviço que vai escutar na porta 80 seja webtraffic seja qualquer coisa coloquei no meu host H3 também vou subir no host H3 porta 22 ou seja agora eu já tenho ele já está ouvindo tanto na porta 80 quanto na porta 22 e vou fazer testes agora de enviar pacotes através do do software do IPERF o IPERF é uma ferramenta que gera tráfego na rede vou gerar tráfego do H2 ou seja para o H3 está aí embaixo ele tem que ir pelo link que tem menor velocidade desculpa maior velocidade que é a parte de cima de baixo olha a quantidade de velocidade que ele conseguiu alcançar ou seja o meu vídeo foi trafegado de fato pela porta 80 pelo que tinha maior quantidade de banda passou pelo H3 no link de 10 megas se eu for fazer isso para a porta 22 ele tem que passar pelo link que tem menor velocidade o meu tráfego vai dar mais baixo ou seja ele passou pelo link que tinha menor velocidade além de eu garantir o controle da qualidade de banda eu garantir que aquele tráfego só trafegasse por onde ele tinha que trafegar no slice dele permitido isso é uma implementação pessoal de uma arquitetura SDN num backbone que está em nuvem é dessa forma que nós estamos fazendo no SERP para segmentar o nosso tráfego e para garantir qualidade de banda para esse ambiente que nós estamos construindo para finalizar como eu expliquei no começo SDN não é um protocolo SDN é um paradigma de arquitetura de rede e o OpenFlow é o protocolo de fato que faz a comunicação com o meu elemento de rede o controlador precisa ser fisicamente centralizado também não hoje em dia nós temos conceito de virtualização de containers alguém já ouviu falar em Docker aqui o Docker é muito utilizado para poder colocar a minha lógica centralizada em ambiente virtualizado também não preciso colocar em ambiente físico ou seja o Docker vai ser o próximo estudo que nós vamos estar fazendo aqui para frente para contenizar essa tecnologia e SDN só funciona em ambiente experimental acabamos com essa regra também podemos colocar SDN nos ambientes de produção agora também ou seja isso é um pouco dos mitos e a verdade que nós tínhamos no passado que com pesquisa com desenvolvimento e implementabilidade numa rede nós conseguimos mostrar que de fato é possível fazer o que era mito e provar o que era verdade era isso pessoal muito obrigado a todos